Como eu fiz 143 dólares no meu primeiro mês trabalhando com a internet? Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então, durante o vídeo, eu vou te contar um pouco da história de como eu comecei na internet e como que no primeiro mês eu já conseguia o valor de 143 dólares, o que pra mim, na época, era bastante, porque eu nunca tinha ganhado nada com a internet, então eu achei que foi um valor bem considerável e isso me deu um gás aí bem grande pra conseguir continuar ali a minha jornada de trabalhar em casa pela internet. Então, é essa a história que eu vou te contar hoje e eu espero que, de alguma forma, ela te inspire e te incentive a começar também. Lembrando que essa foi a minha experiência e pode ser que pra você aí seja totalmente diferente, você pode conseguir mais ou menos do que eu e isso não significa que você tem mais sucesso ou que você fracassou só porque você também não conseguiu. Eu vou te contar o que eu fiz e você pode fazer exatamente igual e pode dar muito certo, pode dar muito errado também. Eu quero que você tenha isso em mente pra não desanimar caso não dê certo pro seu caso, porque cada pessoa é de um jeito, cada estratégia vai funcionar de um jeito pra pessoas diferentes e tudo bem, então o importante é você ter isso em mente pra começar e não desanimar. Mas antes, eu quero deixar aqui pra você uma dica de renda extra, que é baixar o aplicativo do Cuponomia. Por lá, você consegue cashback e desconto em várias lojas online. Então, é só comprar usando o aplicativo ou a extensão do Cuponomia que você já consegue aí uma boa renda extra por ter o cashback. E acumulando 20 reais na conta do Cuponomia, você pode transferir pra sua conta corrente. Então, é super legal e o cadastro é gratuito. Eu vou deixar ele aqui na descrição pra você depois do vídeo. E agora, sem mais delongas, bora pro nosso conteúdo de hoje. Então, basicamente, eu comecei em 2019 em um site chamado Udemy, ou Udemy, ou Udemy, ou Udemy, enfim. Por lá, quando eu conheci o site, na verdade, é porque eu tava procurando algum site que vendesse curso barato pra eu poder bater as minhas horas complementares na faculdade. Então, eu tinha, acho que era 60 horas que eu precisava fazer algum curso extra fora da faculdade. E aí, eu corria muito, fazia estágio na época, não tinha tanto tempo. E eu procurei um site que eu pudesse fazer esses cursos e que me desse certificado no final. Porque assim eu conseguiria comprovar na faculdade que eu fiz esses cursos extras e tinha as horas a mais ali, né, pra poder me formar, porque esse era um dos requisitos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu usei a plataforma pra fazer os cursos, peguei os meus certificados e mandei lá pra faculdade pra poder formar e tudo mais, tudo certinho. E num belo dia, quando eu tava olhando as opções de cursos que tinha, eu percebi que tinha um botãozinho escrito, seja um instrutor. E aí, eu cliquei lá, meio que por curiosidade, meio que pra ver como funcionava. E eu percebi que você não precisava ser formado pra dar aula lá, né, na Udemy. E nesse meio tempo, eu já tava procurando formas de fazer uma renda extra porque eu precisava ganhar um pouquinho mais, já que na época eu ganhava 600 reais por mês e o dinheiro não dava praticamente pra nada. Então, eu tava procurando já algumas formas de fazer renda extra e essa foi uma das formas que chamou a minha atenção. E aí, eu pensei, não tô fazendo nada, vou tentar. E aí, eu cliquei lá e fiz o meu cadastro como instrutora. Como eu não era formada ainda, nem tinha nada, assim, que comprovasse que eu pudesse ensinar nada, eu fiquei um pouco receosa, né, no início, por não saber se eu poderia, né, fazer isso. Mas eu pensei, vou fazer o meu cadastro, se eles aceitarem, é porque pode. E aí, foi isso que eu fiz. Fiz o meu cadastro, foi tudo gratuito, não paguei nenhuma taxa, nem nada do tipo. E comecei a pensar em algum tipo de curso que eu pudesse dar. Na época, eu já gostava muito de empreendedorismo e, como eu disse pra vocês, eu já tava começando ali a pensar em formas de fazer uma renda extra. Então, eu já sabia várias coisas que davam pra ser feitas e comecei a ensinar isso. Mostrei pras pessoas ali o que eu tava fazendo, o que tava dando certo e tudo mais. E criei meio que um passo a passo em um formato de curso. Peguei, na época, uma câmera emprestada, porque meu celular nem dava pra gravar, ele era mais antigo. E aí, comecei, né, isso tudo em 2019. O que eu achei legal da Udemy é que eles mesmos vendiam o meu curso pra mim. Então, eu não precisaria encontrar clientes. Só que eu também podia vender. Então, o que eu fiz foi entrar em contato com influenciadores desse nicho de renda extra, de finanças e tudo mais. E falar pra essas pessoas que eu ia dar uma porcentagem, né, na época eu ofereci 50% de tudo que vendesse pra essa pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu. No começo, eu recebi muito mais não do que sim. Tinha gente que ignorava, tem gente que até hoje tem mensagem minha no direct falando se quer fazer a parceria. E eu fui dando a cara a tapa. O meu objetivo era falar com pelo menos 5 pessoas todos os dias. Então, eu entrava no Instagram, olhava os perfis que possivelmente iam topar essa parceria. E entrava em contato com essas pessoas, no mínimo 5 por dia, até eu encontrar. E aí, né, logo nas duas primeiras semanas, eu já encontrei pessoas que divulgaram. E a gente conseguiu vender ali bastante. O pessoal gostou do curso, o que me deixou aliviada. Porque eu nunca tinha gravado nada, nunca tinha ensinado nada pra ninguém. Eu tava com medo das pessoas falarem quem é essa louca. Mas isso não aconteceu. E mesmo que o curso, na minha visão, não tivesse tão bem gravado, porque eu não tinha muita intimidade com câmera, tava bem insegura. Mesmo assim, as pessoas gostaram. Então, eu fiquei muito feliz. E era um curso barato também, porque na Udemy, caso você não conheça, são cursos ali entre 20 e 30 reais. Então, você acaba tendo que ganhar na quantidade, porque ele é vendido bem barato. Mas, como os influenciadores foram divulgando, e eu consegui algumas parcerias, eu acabei ganhando aí esse valor de 143 dólares logo no primeiro mês. E depois disso, né, de toda essa estratégia que eu montei aí e coloquei em prática, nem um mês eu fiquei sem ganhar dinheiro na internet. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas depois disso, nem um mês, eu passei ganhando tipo zero. Então, foi uma estratégia que eu montei ali no começo, tava perdida, não sabia o que fazer, mas segui esse caminho e deu relativamente certo, né. Tanto que hoje, esse é o meu negócio principal, e eu trabalho só com a internet. Então, é uma coisa aí que eu fiz, meio que sem saber no início o que eu tava fazendo direito, mas foi dando certo. Então, agora, eu vou te mostrar na tela do meu computador a Udemy, e como que você também pode se inspirar nessa história, pra começar o seu negócio aí, quem sabe também fazer esse mesmo processo, ou um processo parecido com esse que eu fiz. Mas, antes de ir pra tela, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque tem conteúdo assim toda semana, e a maioria das pessoas que assistem os vídeos não estão inscritas. Então, se inscreve aqui, porque isso é muito importante. A gente tá rumo a 100 mil inscritos, e se inscreve, comenta, compartilha com pessoas esse vídeo, pra ajudar a gente a alcançar essa meta. E agora sim, vamos lá pra tela do meu computador, pra eu te mostrar passo a passo. Bom, então, essa daqui é a plataforma da Udemy, pra quem não conhece, né? E, basicamente, se você tiver em dúvida sobre qual curso você pode fazer, um tema pra escolher aí e tudo mais, você pode ir navegando aqui pela própria página inicial, que você vai ter uma noção do que o pessoal ensina. Então, você vai ver que existem cursos de tudo que você imaginar. Tem desde, sei lá, marketing digital, até gestor de tráfego, tem sobre planilhas, planilhas, eu já vi gente ensinando até xadrez aqui, música, idioma, tem Photoshop. Então, assim, aqui no meu caso, tá aparecendo mais pra minha coisas que eu já fiz, cursos semelhantes, né? Então, ele vai meio que personalizar, mas tem, vai aparecer várias opções aí que você pode ir conhecendo, né? E acabar fazendo, enfim, se você gostar, pode ser uma opção aí pra você. Aí, no caso, é, pra mim aqui, eu clico aqui em instrutor, mas se você ainda não for instrutor, vai aparecer aí como você criar o seu cadastro de instrutor. E aí, é bem simples, é só preencher os dados, normalmente, ali, não tem nenhum segredo, e você já vai ter acesso a essa plataforma aqui. Aqui em cursos, é onde você vai ver todos os cursos que você tem. Então, tem os recados aqui, que faz bastante tempo que eu não entro na minha página aqui, então, por isso tem esse tanto de recado, mas, e tem os cursos aqui. Aqui, ó, como vocês podem ver, é, eu acabei tendo alguns cursos que foram cancelados, e aí eu preciso ler aqui, né, pra eu ver os motivos e tudo mais, mas, o meu primeiro curso ainda está aqui. Então, eu poderia até continuar vendendo ele se eu quisesse. Como é um curso mais antigo, eu acabei deixando ele de lado. E, pra eu cadastrar um novo, é só eu vir aqui em novo curso. E aí, aqui, eu vou ter a opção de criar um curso ou um simulado. Então, vamos supor que eu sou muito boa em redação, ENEM, ou vestibular em geral, concurso, enfim, eu poderia até vender um simulado aqui, pra outras pessoas que gostariam de aprender. Ou alguma prova, então, tem várias provas específicas, tipo, a prova da Ambima, a prova, sei lá, da Polícia Militar, enfim, eu vou definir de acordo com os meus conhecimentos. Mas, vamos supor que seja de curso, né, que é a proposta aqui, que foi o que eu fiz também, e tenho mais domínio pra contar pra vocês. Aí, sei lá, eu quero fazer um curso de Photoshop, vou ensinar como a pessoa pode mexer no Photoshop. Aí, aqui, eu vou selecionar a categoria, né, nesse caso, Design, quanto tempo eu posso me dedicar, e aí, eu sempre coloquei aqui, deu certo, e eu vou criar o curso. Depois disso, eu vou pra etapa de adicionar as aulas aqui. E eu posso enviar uma aqui, né, de teste, pra ver se vai ficar legal, e depois, eu faço as demais. Então, eu venho aqui, configuração de vídeo teste, crio o meu vídeo, e envio pra eles, eu vou ter um feedback pra saber se eu posso postar naquele padrão, porque aí, eu não gravo o curso inteiro, e depois, vejo que não podia, né, por exemplo, que a equipe não aprovou. Depois, você vai, vem aqui na estrutura, vai escrever tudo direitinho, ler certinho, e pra adicionar as aulas, você vem aqui em grade curricular, coloca o nome da aula, o conteúdo, e vai fazendo isso até acabar. Depois, você vai, é, colocar aqui a página inicial do seu curso, né, como que vai ficar, vai escrever tudo direitinho, o preço, você vai definir aqui, então, você pode pôr ele gratuito, ou pode escolher algum dos preços aqui, normalmente, é o nível 1, né, que a gente escolhe, e as mensagens do curso, é o que a pessoa vai receber ali, às vezes, alguma instrução que você quer dar pra ela quando ela compra, e tudo mais, é aqui também. Feito tudo isso, você envia pra análise, em uns 2, 3 dias, eles já vão te dar um retorno se o seu curso tá aprovado ou não, e aí, ele já vai poder ser vendido. Aí, os links vão ficar aqui também, né, tudo certinho, pra você poder aí, divulgar o seu curso, e ganhar dinheiro com ele. Algumas, alguns cursos meus foram cancelados, então, é, eu acabo que existe um programa, né, de manutenção, que você precisa ler, porque alguns não vão mais poder ser vendidos, então, eles tinham sido aceitos antes, né, mas, aí, depois, alguma coisa aconteceu, alguma regra mudou, que eles não foram mais aceitos. Então, é importante ler isso daqui também, porque senão, o seu curso é retirado ali da plataforma, e você para de ganhar com ele. Mas, basicamente, o processo é esse, é bem simples, você recebe aqui por Paypal, e, é, basicamente, isso, não tem muito segredo. Pra você vincular aqui a sua conta, você vai vir, aqui tem outras informações, né, sobre o curso, então, você pode vir aqui, ó, e vai ver as comunicações e tal, mensagem, às vezes, se o aluno mandar alguma mensagem, vai ficar aqui também, enfim, aqui você vê o desempenho do seu curso, né, então, esse meu aqui, ó, por exemplo, é, eu vejo as avaliações também, o que as pessoas estão falando do meu curso, né, é, aqui, ó, essa aqui a pessoa já não gostou tanto, e é normal isso acontecer, vai ter gente que vai amar, e vai ter gente que vai falar, que não ficou bom e tudo mais, isso é perfeitamente normal, é, você pode responder aqui, tem gente que já deu mais estrela, tem gente que gostou, tem gente que não, ó, esse aqui deu cinco estrelas, gostou, é, inclusive, ele gostou bastante, esses comentários aqui ajudam, né, pro seu curso, porque eles ficam expostos, então, a pessoa que entra aqui, ela vai ver o que as outras pessoas falaram, e vai basear ali a opinião dela, se ela vai comprar o curso ou não, talvez, na opinião de outras pessoas, então, é bom ter boas avaliações, né, enfim, aí, esses cursos aqui eu não vendo mais também, eles são antigos, são de 2019, então, assim, é, por isso que tem bastante dado aqui, e por isso que muitas pessoas também não gostaram, porque eles são realmente antigos e tal, e eu não vendo mais, tá, os cursos que eu vendo hoje, são atualizados, e corrigidos alguns problemas, porque no começo, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, né, eu fui fazendo ali, meio que testando, então, mesmo assim, teve muita gente que gostou, então, isso é legal, porque mostra que funciona, né, de alguma forma ali, aí, aqui, eu vou ter o envolvimento do curso, isso é legal também, pra eu saber se as pessoas estão gostando ou não, tráfego e conversão, eu vou ter uma noção aqui, das compras das pessoas, quanto que tá convertendo, né, de quantas pessoas que visitaram, quantas que compraram, enfim, isso também é bem legal, e aqui em ferramentas, eu vou ter algumas ferramentas, tipo, enviar o vídeo teste, ter alguns dados importantes, pra criar bons cursos, criar cupons, enfim, e em recursos, tem aqui uma comunidade, então, se você tiver dúvida, você pergunta na comunidade também, isso ajuda bastante, né, porque, acaba que, você fica meio perdido, aqui no começo, você vai lá e pergunta pra outros instrutores, tem acesso a uma comunidade, aqui tem artigos também, que vão poder te ajudar, e se de tudo não der certo, tem a ajuda e o suporte também, então, por mais que você esteja começando, dá pra fazer, porque tem todo esse material, pra você começar aí, essa foi a plataforma que eu comecei, eu não sabia nada que eu tava fazendo, quando eu comecei, então, eu gostei bastante da experiência, né, faz já um tempinho, que eu não uso mais a Udemy, mas, ela me ajudou bastante no meu início, então, eu sou muito grata, e gostei muito da experiência em geral, de ter trabalhado com eles. E aí, gostou desse vídeo? Não se esquece de deixar o seu like aqui, e se inscrever no canal, e eu te espero aqui, toda semana, com conteúdo novo e gratuito, e até o próximo, tchau!